Eu espero que vocês um dia olhem para esse tipo de gente, gente do bem, gente do papai do céu. Essa é minha filha, olha só, desculpa, eu tenho uma filha princesa, ela é especial, mas aí eu vim para aqui para a escada, por um acaso, ela trouxe esses dois violão, aqui, olha, para a gente ter essas coisas mais lindas, né? Mas ela é cachaceira, está bebendo Coca-Cola, olha, Oxe, mas você está bebendo Coca-Cola, está bebendo cachaça? Está sim, rapaz, olha, faz assim, papai, faz assim, papai, olha, o rapaz está tomando Coca-Cola. Você é cachaça? Ele quer essa cachaça? Minha? É. O que é isso, rapaz? Aí quer dizer que papai, no pleno sábado dessa noite, papai bebendo Coca-Cola com você? É. E você é a princesa de... Ah, é? E você está bebendo cachaça com quem? Não, não. Então é cachaça. Não, não, pai. Olha, ela está bebendo cachaça, olha. Ah, e tocando violão, o papai, ela gosta de viola. Tá, não. Tá, não? Não. Você é a avó de quem? Eu. De quem você é a princesa? Eu. Do papai? Não. De quem? Eu. Da mamãe? É. Não. Ah, ah, ah. Eu? É. Tá bom. Então eu espero que vocês, se um dia que vocês não vão ter, eu peço a Deus que vocês tenham também. Porque depois que essa princesa veio na minha vida, a minha vida mudou, foi uma vida maravilhosa, uma vida linda. E eu espero que vocês escutam bastante aí, bota o dedinho pra cima, que a mãozinha dela não para. E que ela tem o que nessa mãozinha assim? Que que é essa mãozinha aí, rapaz? Fala aí. Essa é a razão da minha vida, olha só. Ela faz isso comigo, ó. E o pior é que eu tenho que tocar com ela. Quando ela cisma, parceira, eu tenho que tocar. Mas é cachaça, olha. Não é cachaça, não? Não, não é cachaça. Mas você é princesa. É. É de quem? É. É da mamãe. É, de mãe. E do papai? Que é esse. Não é não? Não. Ah, tô de mal. Ah, vou pumbar a bebê então. Vou lá pumbar agora, tomar aquela cerveja. Ei, você vai pumbar fazer o quê? Esse vai comigo fazer o quê? Ah, você vai assim? Ah, você tem um esse? É. E eu preciso disso aí pra bebê? Tudo é. Mas você tem dinheiro. Eu tenho dinheiro. Você vai pagar pro papai? Não. Tem dinheiro ou não tem? Mostra o bolso. Não, você não. Mostra o bolso, você tá cheio de dinheiro, rapaz. Não, não, não. Você tem sim, tem sim, tem sim. Uh, não é? É, então eu espero que vocês vejam. Tem simulidade de dar, ué, sabe? Mas olha aqui, tem coisa mais linda na minha vida. Papai te ama. Agora papai vai beber cachaça no bar, tá? Verde. Não vai não? Você não vai não? Sim. Ah, vai fazer o quê? Você vai beber cachaça de bar agora? Não. Esse aqui. O quê? É esse aqui. Ah, o dinheiro tá aí. Que safado o dinheiro tá aí, hein? Tudo. Olha lá, olha a alegria dela que quer ir pro bar, rapaz. É cachaceira mesmo, rapaz. Vixe, tá bom, bichinha. Tá bom. Cadê que tu vai pro bar? É. Tá com o dinheiro no bolso? Tá. Uh, uh, uh. Mas vai pagar o meu papai? Vai. Não, por quê? É. Oxe, tia, eu vou ficar assim, sem num bar mesmo. Vou pro bar fazer o quê num bar? Uh, 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 uh. Ah, é? Par. Tá bom. Ah, vou ficar num bar fazendo o quê? Uh, uh. Ah, tá bom. Ah, você quer ir pro pula-pula? É. Ih, vou levar você pula-pula não. Sim. Você enrolou seu pai, você enganou seu pai, tá com dinheiro. Não pagou seu pai. Aí, pra todos vocês aí, do meu YouTube, muito obrigado pelas curtidas, obrigado por vocês verem. Ela tá pedindo, por favor, tá, vou te levar pula-pula, tá ok? É, entendeu? Essa é a razão das nossas vidas. E vocês, eu espero que curtam, compartilhem vídeo, que essa é a coisa mais linda que pode acontecer na vida de um casal. Ei! 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 É! É! Ah, não entendi, mas... Ah, tu tá de brincadeira comigo, né? Já, 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 já. Tu quer que eu passei mesmo? Não. Não? Sim. Sim? É. Ah, eu não quero não. Beijo. Cuida dessas coisas a quem tiver. Essa é a razão das nossas vidas. Ah, já, já, já. É.